Bem, no sul do estado, o secretário de obras da cidade de São Lugero morreu enquanto apoiava um trabalho de remoção de pedras na região conhecida como Morro da Cruz. Alemão do Frete, como era conhecido Rosinei da Silva Walter, foi atingido na cabeça por um movimento de um braço de uma retroescavadeira. Rosinei da Silva Walter, ou apenas Alemão do Frete, morreu na manhã de ontem enquanto realizava um trabalho nesta capela na colocação de pedras no alto do Morro da Cruz, na cidade de São Lugero, município que fica a 177 quilômetros de Florianópolis. Alemão auxiliava na colocação do material quando foi atingido pela concha da retroescavadeira após uma manobra. Ele ainda bateu a cabeça contra a parede da capela. O secretário faleceu na hora. As pessoas que estavam no momento do acidente ficaram em choque, assim como o condutor da retroescavadeira, que está recebendo atendimento da prefeitura. O vice-prefeito foi uma das primeiras pessoas que chegou no local. Ele acompanhou o corpo de bombeiros até a capela. Mas as pessoas que estavam lá já estavam praticamente cientes do que realmente teria acontecido, porque da maneira que foi, como foi o acidente, dificilmente teria chances de ele não estar com vida. O aposentado Benício também esteve no local. Ele chegou minutos após o acidente. Foi muito triste para a gente mesmo, que a gente chorou junto mesmo com os outros três que estavam lá. Porque vendo um amigo deitado de bruxo no chão, com o braço de forte, só um plásticozinho por cima do sol, muito triste, muito triste para a gente. Por ser muito conhecido, a comoção era grande no velório. Pessoa muito querida em todos os lugares onde ele ia. Trabalhador, honesto, pai de família muito bom, né? Não era um secretário de gabinete, sim, que realmente colocava a mão na massa no dia a dia. O sepultamento do secretário vai ocorrer na tarde de hoje. Devido à morte, a administração municipal decretou o luto de três dias. Com relação à pasta, ainda não se sabe quem vai substituí-lo. E aí